Vereadores, quero fazer uma referência para o Paulo Fox, que é o vereador região, Guerreiro, Paulo Fox, o Saúl do Rio de Janeiro, o Renato Machado, o Marcelo Zoto, o Groinha, o Juquinha, o Preto, o Amarildo, o Romildo, o César Lucas, o nosso líder de governo, o Amauro, saudável, meu amigo, meu irmão, o Léo Fox, que é do meu bairro de América, é o presidente da Câmara, porque é difícil o município e 100% dos vereadores são parceiros do executivo. Então, sem essa parceria, ficaria assim que eu não estaria andando do jeito que está andando. Então, quero agradecer muito a vocês, porque vocês fiscalizam, mas votam quando precisam. Quero saudar meu secretariado, vou começar com o Messias Donato, que é meu amigo, meu irmão, me ajuda muito na Prefeitura. Quando eu vou resolver o problema, ele já resolveu. O Messias, pode ter certeza que você é um parceiro desse, como também é santo locutor, que tem a grandeza de se unir ao nosso projeto, para uma Cariacica melhor. Uma Cariacica, como cidadão, tem orgulho de dizer que é de Cariacica. Quero saudar aqui minha equipe, vou começar pela saúde. Saudando a doutora Roberta, Juliana e o Henrique. Nós temos hoje a saúde que mais cresce no Estado com o Espírito Santo, é a de Cariacica. Estamos avançando em equipe de saúde da família, horário de atendimento das unidades. Estamos contratando mais de 500 profissionais de enfermeiros, médicos e agentes comunitários da saúde. A saúde do campo, o melhor em casa. Consulta de especialidade, vamos zerar a fila. Agora dia 30, vamos inaugurar neuropediatria, vamos ser referência no Espírito Santo. A saúde está avançando muito, estamos reformando as unidades de saúde, vamos construir tantas outras. Tantas outras, quero soltar aqui, se tiver alguém na educação. Nós temos a melhor educação do Espírito Santo. E eu falo de boca cheia. O Aranda e o Everson não tem secretário melhor. É sete minutos por semana trabalhando nas ruas. Aqui no meu bairro, Léo, nosso bairro, vai ficar também maravilhosa quando for construída nova. E são diversas praças. Quero falar para o Vaguinho, o Vaguinho está aí. Quinta-feira eu tinha uma notícia boa. Me pediram pra dar prioridade a um convênio pro governo do Estado. Eu coloquei dois. Um é Santa Paula e Bela Vista. Em breve nós vamos estar entrando com as máquinas. Drenando e assaltando. Luzi, Santa Paula e Bela Vista. Tão também em Santana. Dão branco aqui. Santana e Valverde. Nova Valverde. Só tá Marquinha aqui do Fundeb. Marquinha aqui na avenida. Uma das mais caras vai ser feita. Tá feita feita. Antônio Rosetti. Antônio Rosetti, é isso mesmo. Já tá quase saindo. Então eu quero dizer pra vocês. Quero saudar os policiais militares aqui. Porque são eles que arriscam as vidas. Em favor das nossas vidas. E merecem a salva de palmas. Nossos irmãos policiais. Em suma. Quero dizer pra vocês. Que aonde nós não chegamos. Nós vamos chegar em cada lugar de Cariacica. Só peço paciência. Nossa equipe tá trabalhando de sete dias. Vamos chegar em Jardim de Alá. Vamos fazer pavimentação. Em Alzira Ramos de Anda. Pode ter certeza. Vamos andar em cada bairro dessa cidade. Hoje, tivemos uma reunião. Que eu quero construir. O Edgar não tá aqui, né? Um grande mercado da região. Entre Itacibá e Porto de Santana e Abroinha. Mercado municipal. Hoje tive notícia boa, Léo. O Eliezer Batista é nosso. É mais creche. Mais educação fundamental. E quem sabe lá, a Guarda Municipal de Jardim América. Eu quero dizer pra vocês. Que nós temos que fazer 40 anos em 4. E vamos fazer. Porque quem coloca Deus na frente. A coisa anda. A Letícia ali. Da captação. Enfim. Hoje eu quero só agradecer a vocês. Pelo carinho que a cidade tá tendo com a gente. Meu pai e minha mãe escolheram essa cidade no início dos anos 50 pra viver. E eu nasci aqui. Eu amo essa cidade. E vocês sabem por quê? A nossa equipe faz isso tudo. Porque Cariacica, quem ama, cuida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Um beijo no coração. Gente, ó. Eu esqueci. Deixei por último. Esqueci de falar. Sando tem sido um parceirão. Um parceirão. Num comendo do Estado. Trazendo recursos pra Cariacica. Com o Belela na Câmara. E a Messia do Gabinete. Com o Belela na Câmara.